Já o meu pai me falava da Yama, a minha primeira morte, as nossas aventuras, as nossas viagens, a nossa ancestral relação com o mar imenso, e aquelas conversas sobre os nossos todos, o meu primeiro concerto, toda esta tecnologia, o esforço de tanta gente, todos os detalhes vistos ao formulário, Os passeios com os nossos amigos, Marina de Cascais, nós lá estaremos e contamos consigo. Andamos sempre em busca da nossa liberdade, é um facto. Prontos para a próxima aventura? Música 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 Música